Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Há um lugar que me espera Estrangeiro eu sou O meu lar é o céu Meu Jesus vem buscar A sua noiva Ele virá num piscar de olhar Quem estiver pronto com Ele irá Na sua glória com Ele morar Ele vem, Ele vem Não mais princesa, não mais amor Junto com os anjos cantar eu vou Digo é o poreiro que se entregou Ele vem, Ele vem Eu não vou me apegar Com as coisas daqui Pois eu sei Ele virá num piscar de olhar Ele vem, Ele vem Ele vem Ele vem Senhor, irmão O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Por umvos clamar Então vem Então vem Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vê Então vê Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vê Então vê Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Todo louvor Vamos clamar Então vê Então vê Tu és Senhor Tu és Senhor O nosso Deus Digno Tu és Te receber Tudo louvor Vamos clamar Então vê Então vê Ele virá Num piscar Te olhar E quem estiver Pronto com Ele Irá Na Sua glória Com Ele De morar Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Então vê Ele vem Deus Digno Tu és Te receber Tudo louvor É o nosso Deus É o nosso Deus Tu és Senhor O nosso Deus Te noto é Te receber Todo o amor Vamos salvar É o nosso Deus É o nosso Deus Então vem Aleluia O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O meu nome Irá chamar Sim O rei Está voltando O rei Está voltando Diga aleluia Aleluia Ele vem Me buscar O rei O rei O rei Está voltando O rei Está voltando A trombeta Está soando O rei O rei O rei O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia O rei O rei O rei O rei Está voltando O rei Está voltando O rei A trombeta O rei Está voltando O rei Está voltando Está voltando O rei Aleluia Ele vem Ele vem Me buscar Aleluia 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 Eis-me aqui, prostrado outra vez Pra tudo entregar Pra tudo entregar Leva-me perto de Ti, Senhor Anseio por Ti Anseio por Ti Eu me rendo Enche-me da graça e do Teu amor Sacia o meu céu Sacia o meu céu Abraça-me Ouve o meu clamor Fala pra mim Fala pra mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Oh 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 Yeah Vento de poder Sopra em meu viver Faz-te mais Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Como um vem da vau Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer Faz teu querer Em mim Eu me rendo Eu me rendo Pra conhecer-te mais Pra conhecer-te mais Fala aí galera, se você gostou desse vídeo Você já sabe, deixa o seu gostei aqui embaixo Também o comentário Sugerindo uma próxima música pro próximo vídeo E não esquece de compartilhar Esse vídeo com todo mundo, então copia o link Joga lá nas suas redes sociais E mostra pra todo mundo Lembrando que você pode também curtir a minha página lá no Facebook Pra saber as novidades Primeiro aqui, todos os vídeos que nós vamos lançar e tudo A gente conta primeiro lá no Facebook Então facebook.com.br Gabriel Guedes de Almeida E é isso, Deus te abençoe Tem dois vídeos aqui, então assiste eles aí Se inscreve no canal e agora sim Deus te abençoe, até a próxima e tchau Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que luto minhas guerras Assim que eu luto minhas guerras Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti, Jesus Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado Diga sim Assim que eu luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado Assim que eu luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti Assim que eu luto minhas guerras Para ti, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Pode parecer que estamos cercados Mas é Ele quem nos guarda Pois o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem Que os livra Prova e vende que o Senhor é bom Bem-aventurado é o homem que nele confia Nós confiamos e assim lutamos nossas guerras Temendo, confiando em Ti, Jesus Assim que luto minhas guerras 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 Parece que estou cercado, mas vou andar Ele não guarda o tempo todo Parece que estou cercado, mas vou andar Parece que estou cercado, mas vou andar Parece que estou cercado, mas vou andar assim que luto minhas guerras Assim que luto minhasせ Assim que luto minhas guerras Eu sei que eu tomei ao céu 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 Yeah Everything's possible By the power of the Holy Ghost A new wind Is blowing right now Breaking my heart of stone Taking over like a sheriff's home And my walls are all crashing down Cause right now I know you're able And my God Come through again You can do all things You can do all things But fail Cause you never lost a battle No, you never lost a battle And I know I know, I know You never lost a battle You never lost a battle You never will You never will You never lost a battle Sim. Eu quero ouvir você sing elevations Você pode fazer tudo Você pode fazer tudo Mas você nunca perdeu Não, você nunca perdeu Eu sei, eu sei, você nunca vai Eu sei, eu sei, você nunca vai Eu sei, eu sei, você nunca vai Eu sei, eu sei, eu sei, você nunca vai Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, você nunca vai Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Amém. 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 God goes to work. Hale! See, not only does God never lose a battle, God never wastes a battle. See, all them days that the Israelites went walking around the walls of Jericho, When they lifted up that shout of praise Those walls fell down But some scholars tell us That those walls fell in such a way That the walls became ramps into the city What I'm trying to tell you is The thing that was designed to keep you out God is about to use to get you in Because he doesn't waste a battle The battle you've been fighting is just a bridge Into the promises of God It's a bridge into your destiny It's a bridge into your future It's a bridge into the promises of God That's why we sing with confidence tonight And I know you won't lose E eu sei que você quer, 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 e eu sei que você quer. Você nunca vai 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 É o teu altar, quero ouvir o som do céu Tua glória, conta em glória Então vem, então vem me sentiar Meu coração, é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória, conta em glória Te damos juntos Teu é o poder Teu é o poder Para sempre, amém Te damos honra 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 Teu é o poder Para sempre, amém Então vem, então vem Então vem Me sentiar Me sentiar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Te damos honra 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Acho que essa ficou melhor, né? Bem... Essa foi o David. Então é essa mesmo, Amém? Legenda Adriana Zanotto Mesmo chorando, Seu Filho sou Tiro o orgulho do meu coração Perdão e amor fluirão de mim Então correrei para Ti Me entrego, Te dou minha vida E pego minha cruz Que alegria entregar-me a Ti, Senhor O que eu preciso Que eu procuro É Teu aqui Santo Espírito, Teu querer em mim Mesmo em problemas ou provações A rocha eterna Não se apalara, não Estou lutando Mas sei que já venci Então correrei Para Ti Me entrego Te dou minha vida E pego minha cruz Que alegria entregar-me a Ti, Senhor O que eu preciso Que eu procuro É Teu aqui Santo Espírito Teu querer em mim Mais de Ti Mais de Ti E menos de mim Mais de Ti E menos de mim Mais de Ti Para sempre Eu Te dou minha vida E pego minha cruz Que alegria entregar-me a Ti, Senhor O que eu preciso O que eu preciso Que eu procuro É Teu aqui Santo Espírito Teu querer em mim Santo Espírito Teu querer em mim Santo Espírito Teu querer em mim Eu nunca compreenderei O que o Senhor fez por mim O que o Senhor fez por mim O maior gesto de amor O maior gesto de amor Que o mundo já viu E eu nunca compreenderei E não há com o que comparar Que o mundo já viu Não há como explicar Só me resta te adorar E ansiosamente te esperar Eterno presente Na salvação que Ele nos deu Não vem de nós É dom de Deus Ajuda-me Refaça os meus caminhos Confio em Ti Faz Tua obra em mim Caminhando estou Para casa O meu lar Eterno Nova Jerusalém Cidade Santa Com ruas de ouro E um coro celestial Ali não haverá mais morte ou dor Que alegria no céu Com Jesus eu estou Para sempre Amém Eterno presente A salvação que ele nos deu Não vem de nós É dom de Deus Ajuda-me Ajuda-me E faça os meus caminhos Confio em Ti Fa sombra em mim A salvação que ele nos deu Tua misericórdia se renova cada manhã Ventos se acalmam ao levantar das Tuas mãos Tua voz ordena e o mar se abrirá Em Teu controle está o meu amanhã Do Teu trono vem a justiça, força e poder Tudo foi criado ao som da Tua voz Os Teus olhos estão em todo lugar Tua luz comanda o meu caminhar Teu é o reino, Tua glória Deus que cria caminhos Que abre portas e vai à frente E quando agis, nada impedirá Nada impedirá Sem a Tua presença Sei que falta tudo em mim Sem a Tua luz Não há caminhos para ir Sem o Teu amor Eu não me verei Senhor, eu sei que és Tudo pra mim Teu é o reino, Tua glória Deus que cria caminhos Que abre portas e vai à frente E quando agis, nada impedirá Nada impedirá Vem ao Teu reino Me mostre a Tua glória Me esconda em Tua presença Só tenho a Ti, Senhor Que venha ao Teu reino Me mostre Tua glória Me esconda em Tua presença Só tenho a Ti, Senhor Que venha ao Teu reino Me mostre a Tua glória Me esconda em Tua presença Só tenho a Ti, Senhor Que venha ao Teu reino Me mostre a Tua glória Me esconda em Tua presença Só tenho a Ti, Senhor Teu reino Tua glória Deus que cria caminhos Que abre portas e vai à frente E quando agis, Teu reino Tua glória Deus que cria caminhos Que abre portas e vai à frente E quando agis, nada impedirá Nada impedirá A não pode impedir o Teu achir Não, 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 não Nada impedirá Nada impedirá Não Não tem fim E quando agis, nada impedirá